Pensar um projeto de desenvolvimento para o país passa necessariamente por pensar qual é o papel do Estado brasileiro na condução desse processo. O Brasil confunde, né? Sempre que nós debatemos Estado, nós focamos no tema sobre o tamanho do Estado e as políticas públicas. Nós não debatemos o esvaziamento do Estado, da autoridade do Estado, na construção de um projeto de país. Portanto, eu acredito que a necessidade do Estado brasileiro ser forte e ser protagonista da articulação de um conjunto de políticas que garantam a retomada do crescimento da economia. Isso significa que o Estado tem que ser gigante, excessivo? Não. Isso significa que ele tem que ser garantidor de um conjunto de políticas públicas que passam por educação, passam por saúde, passam por segurança. Isso significa que ele precisa ser reformado para garantir um conjunto de investimentos privados. O Estado brasileiro, a burocracia, a ineficiência do Estado passa pelo debate que temos que fazer sobre uma reforma para que ele seja mais ágil. E também significa que ele tem que ser eficiente e transparente. E também significa que ele tem que ser eficiente e transparente.